Está chegando o final do ano, você vai sair de férias, vai pegar estrada, vai viajar pelo Brasil. Você precisa de um seguro saúde para que você possa viajar tranquilo. Claro que ninguém quer contar com situações de acidente, situações de emergência, mas é nessa hora que Bradesco Saúde vai cuidar de você. Você pode ligar agora porque em 24 horas você já está totalmente coberto, tanto no Brasil, a nível nacional, inclusive internacional. E você que já tem outro seguro saúde, você tem outro plano de saúde, está querendo mudar, está querendo uma empresa forte no mercado, é Bradesco Saúde. Cirurgia de miopia, eles cobrem, fazem inclusive cirurgia de varizes, que é o tratamento esclerosante de varizes. Você pode inclusive ter transplantes, tudo seguindo as novas normas impostas pelo governo, seguindo a nova legislação. Tudo isso para você é muito bom, né? Porque com saúde não se brinca, agora saindo de viagem, saindo de férias, chega final do ano, você pode inclusive presentear a sua família, presentear alguém que você gosta muito, uma empresa forte no mercado como Bradesco Saúde. Agora vou falar um pouquinho do cash hospitalar. É o seguro de vida que você pode contar com diária de internação hospitalar. Isso é perfeito para quem é autônomo, quem é dentista, advogado, conta com cada dia de trabalho, sofre algum acidente, acontece alguma coisa, o que vai fazer? Vai contar com esse cash hospitalar. E você pagando uma mensalidade de R$ 10,70, por exemplo, porque eles têm diversos valores, você pode contar com uma diária hospitalar de R$ 100 ao dia, num caso de morte, no valor de R$ 10 mil. Então quem trabalha, vive no dia a dia, precisa do seu trabalho para sobreviver, tem que contar com o cash hospitalar e é Bradesco Saúde. E você pode entrar em contato agora, porque é de segunda a sexta, das 8h30, às 19h, o telefone é 0800-150090. Você não vai brincar com a sua saúde, porque o Bradesco Saúde vai cuidar dela para você.